O de Congobiano que o drive-back era corte, que força de compra na Corsão cai drasticamente. Se bem, desde o período de 2022 a inflação estava de 16%, essa cifra é o número de estatística. No último ano, no último ano, não há indexação, não há salários de ampliar agora com a inflação subi. E nós todos estão conscientes que o preço, comenda, gasolina, fleta, etc., subi drasticamente no último tempo. Então, apesar do governo aqui, quando o governo do povo quer fazer algo, para ampliar a polícia e a docentagem, que é o momento difícil. E não somente para aumentar o tempo, mas é fundamental para a corte de subsídio, para escutar e gritar, quando não chega para cobrir o gasto. Então, eu pensei, nós temos uma medida, uma proposição, que nós estamos fazendo o caminho da vacina para aumentar o subsídio com a fundação que também recebe. Eu quero fazer uma carta para fazer o senhor de março, de ano, aqui, com a presidência, amada para o secretário da Huffelen. Aqui, eu vou ler essa tradução para o comentário. Por esse motivo aqui, nós pedimos o Conselho de Manestras do Reino para aprobar o país do caribense do Reino para retirar o recorte salarial para mitigar as consequências e o golpe do desenvolvimento externo que nós mencionamos anteriormente, e proteger o bem-estar dos nossos cidadãos, particularmente, os senhores mais vulneráveis da nossa comunidade. Eu quero ler essa parte de uma carta para a Kina, que, fora o começo do ano, esse presidente, a acercar os secretários da Huffelen para pedir ele para poder dar back e medir ele contra ele. para o tema contra os ambtenares.